Minha relação de amizade com o Bosco deu início em 2010, 2011 Nessa época eu morava em Xangai O Bosco estava em turnê pela Europa e Ásia com passagem por Xangai E foi aí que nos conhecemos Desde então, mantemos a nossa relação de amizade, de carinho e respeito mútuo Em 2020, com a minha volta ao Brasil Ele me chamou para algumas de suas produções E me fez o convite para participar do seu projeto especial Que é o Marco Bosco 40 e Manos Trabalho esse, que é uma junção em excelência em produção Música boa, reunião de amigos e excelentes músicos Coisas que só um músico e produtor da bagagem que o Bosco tem Consegue fazer, juntar tudo isso em um pacote Obrigado pelo convite para participar desse seu projeto maravilhoso Que é o Marco Bosco 40 e Manos Sucesso E tamo junto Toque os tambores Toque os tambores 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 Se a terra girou Desce ela girar O mundo é uma bola Que está no ar Se ele girou Desce ele girar Girando contra o tempo Não pode aguentar 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 Tchau, tchau.